O Brasil reduziu em mais de 50% o número de mortes por agressão de crianças e adolescentes em comparação com a média registrada entre os anos de 2012 e 2018, segundo dados do Ministério da Saúde. Várias ações contribuíram para esse resultado e para falar sobre elas, a gente conversa e recebe aqui no Estúdio da Voz do Brasil a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. Boa noite, ministra. Boa noite, uma alegria estar aqui com vocês, um dia após o Dia Nacional das Crianças, para trazer boas novas. Ministra, então vamos contar aí que números são esses sobre a redução de mortes de crianças e adolescentes. Pois é, da última vez que eu estive aqui eu falei que a morte de crianças e adolescentes tinha reduzido em 41% e agora os novos números nos trazem as boas novas de que esse número subiu para 53%. A gente está falando de crianças que perdem suas vidas todos os dias no nosso país. É uma boa notícia porque significa que as políticas públicas estão funcionando e a gente começou fortalecendo lá na ponta toda a rede de proteção à criança. Pois é, ministra. Eu queria que a senhora falasse justamente um pouco mais sobre essas políticas públicas. Quais foram os fatores que mais contribuíram para esse resultado? Eu diria que um dos principais fatores foi o fortalecimento dos conselheiros tutelares. Equipagem desses conselheiros tutelares, conselheiros que abandonam suas profissões para se dedicar à proteção das crianças e estavam, assim, abandonados lá nesses municípios. Conscientizar o gestor, o prefeito, de que conselheiro tutelar não é inimigo, é parceiro do município. Conselheiros tutelares que andavam de bicicleta para socorrer uma vítima e que hoje tem um carro à sua disposição com ar-condicionado, um computador, uma estrutura mínima para que ele possa trabalhar. Nós já investimos mais, já equipamos mais de dois mil conselheiros tutelares pelo Brasil todo. A gente quer alcançar todos os municípios brasileiros. Então, eles se sentem valorizados, eles se animam e eles conseguem dialogar com a estrutura e de forma mais eficiente, principalmente com a família. Ministra, uma outra política é o Pacto Nacional de Prevenção a Enfrentamento da Violência Letal contra Crianças e Adolescentes. Também ajudou? Sim. Por meio desse pacto, o Estado se compromete a desenvolver várias ações de proteção às crianças. Na verdade, é uma escala. Então, o município vai ganhando uma certa pontuação e a gente vai, ao final, dar um ser desse município como, literalmente, o município amigo da criança. O primeiro Estado a aderir a esse pacto foi o Amazonas. Eu estive agora lá, recentemente, e lá vai ser construído o primeiro centro integrado de proteção à criança. É como se fosse a Casa da Mulher Brasileira, mas para a criança. No mesmo espaço, a criança vai receber assistência na área de saúde, na assistência social, a defensoria pública, a delegacia especializada da criança. E lá a gente vai ter a escuta que a gente fala protegida e especializada. Evitar a revitimização, que a criança fique várias vezes repetindo aquela situação que pode gerar traumas para a vida toda. Ministra, vamos falar um pouquinho sobre a campanha que o Ministério está lançando, alertando para os perigos da internet, que a internet pode trazer para as crianças e adolescentes. É uma campanha para alertar os pais? Como é que deve ser feita essa abordagem? É uma campanha para alertar os pais sobre o uso nocivo da internet para as crianças. No mundo todo, esse tipo de crime em relação às crianças, o crime sexual online tem crescido, e nos assusta saber que muitos pais nunca tiveram acesso à senha de internet de seu próprio filho. Eu queria aproveitar aqui rapidamente para trazer alguns dados. 49% das crianças brasileiras usaram um dispositivo eletrônico pela primeira vez antes de seis anos de idade. Um a cada três usuários na internet é criança. A cada seis internautas, uma criança já teve contato com alguma imagem pornográfica. Isso é muito grave. Os pais precisam saber o que seus filhos estão acessando na internet. E 56% das crianças brasileiras têm alguma conta em redes, como o WhatsApp, o Instagram, o YouTube e o Facebook. Então, é um ambiente onde aqueles criminosos estão ali, ávidos pelas nossas crianças. E é nesse ambiente que a gente precisa ter esse olhar especial. Então, essa campanha é para trazer um alerta, para dizer que a criança, sim, pode ter contato com a tecnologia, mas de forma saudável e não nociva. Ministro, a gente tem menos de um minuto. Eu queria que a senhora repetisse aqui o principal canal de denúncias e como é que as pessoas podem acessar. É o nosso Disque 100, que inclusive funciona também por meio do Telegram, por meio do WhatsApp. O telefone é 6199-656-5008. Mas o Disque 100 está funcionando 24 horas para proteger todas as crianças do nosso Brasil. Bem, nós conversamos ao vivo com Cristiane Brito, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Obrigada pela entrevista, ministra. Obrigada a vocês.